Capítulo 28 Depois, coloquei o atiçador na cintura das calças e cobri com um paletó para que ninguém pudesse ver. Então, me dirigi à sala de jantar das pacientes, torcendo para que ninguém reparasse na rigidez das costas. Parei antes de entrar e me preparei para o que estava por vir. Eu precisava exibir uma expressão impassível. Fui recebido com um olhar insolente por o Rayleigh. — Está atrasado — disparou ela. — Desculpe, senhora Rayleigh. Prometo que isso não se repetirá nunca, nunca mais — respondi com um grande sorriso. Fiquei satisfeito ao ver que ela havia estranhado minha reação e que durante toda a refeição me dirigiu olhares fugídeos, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Mantive o sorriso, apesar de o coração estar martelando no meu peito e o sangue latejando nas têmporas. Era um plano desesperado que me ocorrera no calor do momento e podia dar tudo errado. Em minha mente, revisava todas as possibilidades febrilmente, tentando descobrir alguma falha. — Eu não consegui encontrar nenhuma, mas sabia que isso não significava que elas não existissem. A refeição das pacientes chegou ao fim. Por causa da data, elas não iriam para a cama de imediato. Teriam uma hora de música na sala do dia. Enquanto as atendentes organizavam os pacientes para que saíssem em fila, o Rayleigh desapareceu pelo corredor de trás. Esperei até que todas as pacientes tivessem saído da sala e fui atrás de Rayleigh pelos fundos. Pude ouvir os barulhos na cozinha. Era evidente que estava preparando a bandeja que levaria para cima. Escondi-me outra vez num depósito vazio e fechei a porta. Imaginei que o Rayleigh não pensaria que eu era idiota o bastante para tentar o mesmo truque duas vezes. Se ela me trancasse de novo, tudo estaria perdido. Ouvi os passos se aproximando pelo corredor e depois se afastando escada acima. Saí do depósito na ponta dos pés e fui subindo a escada lentamente. Prestei atenção e percebi que ela estava na escada do terceiro andar. Fazendo o máximo de silêncio possível, subi o lance de escada do segundo andar. Parei novamente para ter certeza de que já estava no corredor de cima. Prestes a subir a escada para o sótão. Então, ignorando toda a cautela, subi a escada correndo. Surpreendi o Rayleigh no alto da escada com a bandeja nas mãos. Surpresa com o barulho dos passos. Você? Sim, eu. Ao subir o último degrau, coloquei a mão nas costas e tirei o atiçador. O que pensa? Ela tentou recuar, mas caiu para trás. A bandeja voou na minha direção, derrubando sopa e água por toda a parte. Prato, xícara e jarra de água desceram tilitando pelos degraus de madeira. Quando o barulho finalmente cessou, ficamos olhando para uma maçã solitária que foi rolando como uma bola até desaparecer escada abaixo. Vim para lhe dar o tratamento que você merece, gritei erguendo o atiçador. Ela se virou e tentou chegar à escada, justamente o que eu queria que fizesse. Acertei-a na nuca com o atiçador. Bati com tanta força que pude ouvir os ossos se quebrando. Foi tudo tão repentino que ela não teve tempo sequer de gritar, desabando na escada com um barulho surdo e um gemido abafado. Examinei sua nuca e fiquei satisfeito ao ver que a meia havia impedido qualquer corte, o que encaixaria perfeitamente na minha história. Em vez de uma ferida profunda, não havia nada além de uma profunda depressão na parte de trás do crânio. Coloquei um dedo em sua garganta para sentir se ainda havia respiração. Minha vontade era torcer aquele pescoço e ver os olhos saltarem enquanto eu tirava sua vida, mas isso de nada me serviria. Eu a virei de forma que ficasse de costas para a escada acima, como se tivesse caído, ou sido empurrada. Recolhi algumas coisas que haviam caído da bandeja, um pedaço de pão e uma caneca de metal. Coloquei-as nos últimos degraus, depois coloquei a bandeja no alto da escada, perto da porta da louca, como se o Waley a tivesse deixado cair ali. Era muito importante que ela parecesse estar no topo da escada ao cair. Só então, quando comecei a ficar um pouco mais calmo, percebi um barulho atrás de mim e me dei conta de que a louca estava gritando do outro lado da porta, sem dúvida agitada com o barulho. Ignorei-a e examinei o cenário que havia montado até ter certeza de que estava tudo certo. Voltei para perto de Waley e enfiei a unha em seu rosto, descendo o suficiente para provocar um arranhão perverso. Tirei a argola com o molho de chaves de seu cinto e testei na primeira porta até encontrar a chave certa, mas não abri. Deixei a porta trancada, com a chave na fechadura e as outras penduradas na argola. Coloquei o atizador sobre o paletó de novo e desci rapidamente. A sala de jantar estava vazia e passei para o corredor da frente sem ser visto. Eu podia ouvir ao longe o som da cantoria. Aproximei-me da escada principal, sem encontrar ninguém no caminho e subi correndo. Entrei em meu quarto, tirei as meias da ponta do atizador e coloquei-as de volta na gaveta. Depois coloquei a arma do crime em seu lugar habitual. Aproximei-me da escada principal.